Instalamos nesse Hyundai HB20 alguns acessórios, é um projeto de iluminação que fizemos começando pela moldura Daylight com farol de milha, instalamos o farol de milha, esse farol de milha vem com essa moldura Daylight temos também a opção sem a moldura Daylight, colocamos também a fita DRL no farol principal colocamos as lâmpadas ultraled, lâmpadas de LED, tanto no milha quanto no farol alto e baixo aí como vocês podem ver, tanto a fita DRL quanto a moldura Daylight é ligado junto com a chave de seta, ligado para atribuir essa função a mais para o acessório trazendo uma estética única, transformando o seu carro de forma única consulte nossos vendedores, entrem em contato conosco e venha conhecer a DK DK136 Acessórios, a loja que tem prazo A desculpa A desculpa Obrigado.